PAPO SOBRE ÁUDIO PAPO SOBRE ÁUDIO O CARA Canta Assim É Esquisito, cara O cara não dá nem pra entender a letra direito Vamos lá, vamos colocar os instrumentos Então Obviamente enquanto eu tô sincando a música Eu já vou ouvindo Quais os instrumentos Estão sendo utilizados na trilha E já vou inserir bateria, baixa, guitarra Violões E algumas convenções Eu vou fazer por Por, sei lá, por Por ideia própria Vamos lá Primeira trilha eu começo com a bateria Começando aqui Vamos lá Eu começo o tempo Pra acertar as minhas Com os dois E eu vou recitar as suas Brigações Perdendo o tempo Te esperando a vida Nesse sofá Todas horas pra te encontrar E o café esfria O cigarro amado O sentimento nasce E esse dia para O tempo da educação E o vento é o vento A onda de conta Que eu amo você Mas só de amor Nem consegue sobreviver E aí E aí E aí Eu disse o que eu tinha Para o feio da torre de cor Não vai dizer Não vai dizer Eu Cato Eu já sei Eu beijão da vovra E se vic 41 Eu sei que agora vai ser Então é E agora vai ser Assim E aí Acertar as minhas conclusões Vou ressaltar as minhas coisas O pé do é do tempo O pé do é do tempo Te esperando aqui de se salvar Tão quantas horas pra te contar E o café esfria O pé do é do tempo O sentimento passa Essa é a viagem O tempo vai passando E o tempo dela tudo A noite de novo Aquele ano Vai só de amor E o pé que sou E aí É minha esquina E eu falei Eu tô indo embora Eu tô indo embora Eu tô indo embora E aí Eu tô indo embora E aí O que acontece, eu cinquei a música, o MP3, só que, obviamente, pelo MP3 que eu baixei, a banda não toca no beat certinho, então parece que alguma coisa tá fora e tal, e eu tenho que ficar ouvindo o beat do programa, né? Então a bateria eu gravei em cima desse beat do programa aí. Tanto é que no final da música tem um ralentando aqui, aí fica... Vou até cortar esse ralentando aqui que tá enchendo o saco aqui, vamos lá. Beleza, a bateria gravada, vamos para o baixo. Eu nem peguei direito a harmonia da música, mas... Forró, né, cara? Não me inosprezando aí, mas... Pô, não precisa caprichar tanto assim, né? O pessoal vai tá tudo bêbado lá, dançando lá, então nem aí se você tá fazendo certo e errado, então... Tô acostumado já. Então vamos lá. Valendo. Segura. Baixa. Eu vou me dar um tempo, acertar as minhas conclusões, eu vou ensinar as suas brigações. Perdendo tempo, perdendo tempo, te esperando aqui, nesse sofá, há muitas horas para te encontrar. Não... Não!!! Ou até espirir, eu vou se amabar, eu sempre danço, Perce覚ê-la, o tempo vai passando, eu comendo o negócio. Perdendo tempo, eu vou durar. Não vou então de novo, porque eu vou pra você. É só de amor, quem consegue se corra eu perigo. E aí É isso que eu tinha várias vezes Eu tô indo e cor Não precisa de roupa É pra ser o campeão da volta E sei que agora eu tô com esse Que agora eu tô com esse Que agora eu tô com esse E aí Deixa eu aumentar um pouquinho baixo aqui Então é o seguinte Eu vou mutar a bateria Peraí Eu vou mutar a bateria Abaixar um pouquinho o playback E deixar o baixo do jeito que tá Aumentar um geralzinho aqui Prosseguindo Parei aqui, vamos lá Eu vou mutar o tempo Acertar as minhas Como os homens Vou recitar as suas minhas coisas Estou perdendo tempo Eu tô perdendo tempo Eu tô perdendo tempo Eu tô perdendo tempo Eu tô perdendo tempo Te esperando aqui Desse sofá Eu vou contar as horas Pra te encontrar E o café esfria Se calabar Comissão Quem sabia que ia passando E o vento dela Amor de novo Aquele ano Mas só de amor E você que soube Aí É triste que eu tinha marido Comissão Que af som Que af som E você que Gur Eu se Boat E você que É triste que eu tinha marido Comissão 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 E o vento dela Comissão Comissão Que fique claro pra você que agora vai ser na bala é preta Que agora vai ser pra ver Ralentando no final Eu vou acabar assim a música mesmo, dane-se Já era Baixo feito Vamos para Acordeons Bom, no caso do acordeon eu vou fazer só uma Eu já escolhi o timbre aqui É só uma basezinha mesmo, né? Não vou fazer tanta coisa não que é só pra segurar a música Vamos lá, valendo Deixa eu deixar o baixo rolando Eu vou aumentar um pouquinho a música E vamos lá Deixa eu escrever aqui Sanfona Vamos que vamos De novo, faz isso não Vem, vai Vem, vai Uau, vai Vem, vai Sinosa Vem, vai Sabe, que venha Você sabe Emergulho Vergulho ione E você que sempre me vê É mesmo que eu te marino, ele é o único Não precisará do bar, eu já sei que eu não vou E tem que cantar, você que é o pai e você Que é o pai e você que é o único Amém. 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 Essa banda ralentando no final está me destruindo aqui. Mas beleza. Esse timbre de sanfona vocês percebam que ele... Amém. 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 Ele tem um fole aqui que é para dar mais a realidade do acordão mesmo. Eu deixei esse timbre disponível no meu blog. Vou deixar meu blog na descrição para quem quiser fazer download dos timbres. Está tudo disponível lá. Tudo gratuito no caso. Mas quem quiser fazer um donativo tem os dados bancários aí. Em algum lugar. Todo lugar aparecendo aí para quem quiser me ajudar aí com o canal. Bom. Sanfona gravada. Vamos para percussões. Agora na percussão vou colocar. Tem umas timbaladinhas aqui. As maracas. Tem surdo. Deixa eu ver. Mas acho que eu não vou colocar surdo não. Vai ficar muito... Eu vou colocar uns agogôs aqui. Uns tamborzinhos aqui. Vamos lá. Fazer umas convenções aqui. Simbora. AS Mdar Pintudo! Um, vai! 1... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 1 1... 2... 2... 1... 1... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva a tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só te amou, ninguém consegue sobreviver E aí, já disse o que eu tinha pra dizer E já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva a tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só te amou, ninguém consegue sobreviver E aí, já disse o que eu tinha pra dizer E já tô indo embora Não precisa me acompanhar Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí, já disse o que eu tinha pra dizer E já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Vou me dar um tempo E aí, já disse o que eu tinha pra valer E aí, já disse o que eu tinha pra valer E aí, já disse o que eu tinha pra valer